E aí treinadores, beleza? Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, vocês devem estar estranhando que eu não tô trazendo a introdução do deck e tudo, mas hoje é que eu quero falar um pouquinho com vocês. Antes de começar a falar com vocês, eu tô trazendo esse deck de Silvio novamente aqui nessa partida, só que ele vai estar um deck pós-lotação. Eu coloquei um zero a hora pra substituir o DDN como tipo elétrico. Eu acho que vai ficar interessante, é um teste que eu tô fazendo. Se quiserem que eu traga esse vídeo aqui no canal, vamos bater a meta de 10 likes nesse vídeo aqui rápido. E não é difícil, vai, é só 10. Então deixa o like já no vídeo pra ajudar. E gente, então, bora lá. Eu vou fazer umas mudanças aqui no canal. Eu tava tratando o Pokémon como uma obrigação de trazer vídeo pra vocês tudo. Só que eu vou mudar como eu tô tratando o Pokémon atualmente. E ao invés de olhar como uma obrigação, eu vou olhar como um... Um hobby mesmo, sabe? Eu não vou mais tratar como uma obrigação. Porque eu acho que tava fazendo mal pra mim e também ia fazer mal pro canal no futuro. Porque tinha vezes que eu não trazia o deck que eu queria. Eu trazia um deck que tipo, ah, eu não vou conseguir montar o deck que eu quero agora. Então eu vou correr atrás de montar outro deck. Então eu acabava fazendo isso e acabava não ajudando porque... Eu desanimava um pouco de trazer aquele deck que eu pensava. Putz, não era isso que eu queria trazer, eu queria trazer outra coisa. Aí eu acho que tava fazendo mal também pro canal isso. Então eu acho que essa mudança é bem importante pra fazer aqui. E ao invés de pegar isso daqui, eu vou pegar isso daqui. Porque eu já tenho duas evoluções na mão, certo? Então eu espero que vocês entendam porque eu tô fazendo essa mudança. E também vai ser assim agora. Eu vou tentar trazer vídeos de unboxing. Por exemplo, ao invés de trazer as três latas num vídeo que eu comprei as latas de Destinos Brilhantes, eu vou trazer um vídeo de cada. Porque qual que é a minha ideia? Ao invés de ter um vídeo sendo recomendado, eu vou ter três vídeos sendo recomendados de Destinos Brilhantes, que é uma coleção muito grande. Então eu acho que vai ter um alcance maior às outras pessoas. Por exemplo, Ah, o cara tem feito três minutos, deixa eu ver o que ele tirou. Vai ser interessante porque eu vou atrair gente pro canal. Vão ver que eu tenho mais vídeos, vão se interessar e vai chegar mais gente aqui no canal. E isso de unboxing. De gameplay, eu não vou trazer mais aquela sequência de segunda, quarta e sexta vídeo. Eu vou trazer o que der. Por exemplo, ah, segunda-feira eu não consegui montar o deck, mas terça tá montado. Então terça tem vídeo pra vocês. Então eu vou começar a mudar um pouquinho essa dinâmica de dias que não vai ter mais fixadamente. Vai ser agora o que eu consegui fazer. Então acho que isso vai ser interessante. Espero que vocês gostem dessa ideia. Porque eu consigo trazer só decks que eu realmente quero jogar com eles, entendeu? Então eu espero que vocês curtam essas mudanças. Comentem o que vocês acham dessa ideia. E acho que eu não tenho muito mais o que falar. Porque eu realmente quero parar de trazer isso como obrigação que eu falei pra vocês. E sim tratar como um hobby. Eu acho que isso vai ser bem importante aqui pro canal. Então eu espero que vocês entendam o porquê eu tô fazendo realmente essas mudanças. Se você gostaram dessas ideias, deixa aí no comentário o que vocês acharam. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta zero a hora. Eu quero ver quem tá assistindo até aqui, quem tá me acompanhando no que eu tô falando. Porque eu acho que isso é importante deixar de informação. Eu não quero que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. Porque esse vídeo aqui realmente é mais pra quem já assiste o canal e entendeu o que eu tô fazendo. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem os outros vídeos aqui do canal. As outras gameplays, pra atrair mais pessoas aqui pro canal, eu acho isso bem importante. E quanto mais gente vendo vídeos aqui do canal, vai ser melhor. Porque o canal vai ter um alcance muito maior. E isso é o que eu quero agora, né. É ter um alcance maior. Um alcance maior de público. Aqui no canal. Então, por favor, se puderem compartilhem os vídeos do canal. Vai ajudar bastante. É... Aumentar as views e tudo. Isso é muito importante pra mim. Que eu quero fazer. Transformar esse canal em um canal grande aqui dentro do YouTube BR, né. E também outra coisa que eu quero que esse canal alcance. É que... Tipo, por exemplo, eu vou começar a fazer vídeos. E chega um patrocinador pra mim. E fala, ó, quero começar a patrocinar seu canal. Então, eu consiga trazer, por exemplo, lançou coleção. Trazer um deck mais top da coleção. E começar a voltar a ter programação. Porque eu tô saindo da programação agora. Porque eu não tô conseguindo trazer... Montar decks muito rápidos. Porque é muito complicado ter todos os decks da coleção. Mas... Se eu tiver realmente um patrocínio, isso vai ser muito fácil de alcançar. Não vai ser simples, né. É isso que eu tô falando. Vai ser simples alcançar... Ter todos os decks. E ter um patrocinador. Mas vai ser mais fácil. Entendeu? Tipo... Por exemplo, o que eu demorei há três dias pra Tandec. Talvez com um patrocínio. Eu consiga fazer um de e-mail. Porque o patrocínio vai conseguir código pra mim. Eu vou conseguir trazer mais vídeos pra vocês. De unboxing, por exemplo. E... Talvez eu consiga, por exemplo... Ah, é... Você consegue me mandar tal Pokémon no TCG Online. Porque talvez esse patrocínio tenha gente que joga no Online. E consiga me mandar esses... É... Esses Pokémons que eu preciso. Essas cartas que eu preciso pra... Pra trazer vídeo pra vocês. Então, gente. Acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Vamos aqui continuar a partida. Que eu já dispersei. Acho que bastante da partida. Nem sei mais o que eu tô fazendo. Pra ser bem sincero. Eu só sei que eu quero atacar com zero hora. Porque vai ser muito da hora atacar com isso. Ou atacar com o Shifu. Porque ele tá subindo zero... Porque ele acabou de subir zero hora. Vamos ver o que eu vou fazer. Uau! Ele tem civil também. Ah, o deck é mais ou menos a mesma ideia. E ele desistiu. Bom, gente. Esse vídeo aqui foi bem, bem mais rápido do que o normal. É só realmente pra trazer esse aviso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Então é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fuiis! 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 Fuiis!